Perfeita, low carb, nutritiva, tem brócolis. Que linda! Gente, não é pra comer toda semana? Vigideira aquecida. Venho aqui, ó, com bacon, uma cebola picada. Eu amo alho, gente. Ah, cebola e bacon! Um brócolis já lavado. Sal e pimenta do reino. Deixar refogar um pouco, tá? Quatro ovos, mas se o seu for pequenininho, coloca um a mais. Três colheres de requeijão. Creme de leite. Pimentinha, chiquito de sal. Vamos bater bem. Parmesão ralado e aqui também, mozzarella ralada. Mexe assim. Coloca aqui na forma que já tá pincelada com manteiga. Mais um pouquinho aqui. Vem aqui com os buquezinhos. Com bacon fritinho. O restante da mozzarella. Forno pré-aquecido, 180 graus, até dourar uns 30 minutinhos.